A informação também sobre a finalização do censo, a pesquisa, previsão para encerramento agora no fim desse mês de janeiro. Mas ainda tem atraso. São Paulo, inclusive, tem um alto índice de recusa e é um dos que mais tem atraso na pesquisa. Por que isso acontece? Vamos ver na reportagem. Segundo o IBGE, a média nacional de recusa está agora em 2,6%. Aqui no estado de São Paulo, essa média está um pouco mais alta, quase 5%, 4,9%. E quem conversa agora com a gente é o coordenador de divulgação do censo 2022, Wagner Martins. Wagner, por que essa recusa toda? Vem muito por conta de existirem muitos condomínios e essa dificuldade do contato do recenseador com morador, às vezes passa por dificuldades de informação do síndico, do porteiro que não sabe que está acontecendo determinada operação naquela região. Então é importante esclarecer que o contato do morador com o recenseador é essencial para que consiga fazer o censo e a gente conclua ainda esse mês, que a previsão é 30 de janeiro, para a conclusão dos trabalhos. Por que é tão importante participar do censo? É fundamental, porque todos os recursos públicos, transferência de recursos da União para os municípios e para os estados estão baseados em população. Até o dimensionamento da polícia militar é feito com dados de população. Então, não responder ao censo, você está abrindo mão de ter um benefício para a sua comunidade, para a sua localidade e para o seu bem-estar mesmo, diretamente estar envolvido no retorno dos serviços ao cidadão. Quem ainda não recebeu a visita do IBGE pode solicitar? Como pode ser feito isso? É, nós começamos agora um serviço inédito, que é o Tridígito, então é ligar para o 137, para tentar agendar uma entrevista. É importante perguntar primeiro para os demais moradores do seu domicílio se alguém já não respondeu, porque a resposta não é para cada um, é por domicílio. Então, caso não aconteça, tenta entrar em contato com o 137 e agendar essa entrevista.